Eu sou o THG, tô fechado com a legenda funk Essa é uma singela homenagem pro Felipe Boladão e pros funkeiros de verdade Explode! Mas acabou, é que o mundo tá revirado Às vezes com certas palavras, se consegue fazer entender Uma mensagem que se enquadra, num incentivo pra quem quer aprender Cada um com seu destino, lutando por seu valor Se caminhar na trilha da paz, nunca vai passar terror Porque o mundo não tá aí com vários lados pra seguir Agradeço a Deus e firme e forte, eis-me aqui É, eu sei que a juventude atual mudou Infância não existe, mas acabou É, eu sei que o mundo tá revirado Precocemente o homem se formou E as maldades do mundo hoje lhe tocou Fazendo a família sofrer, agindo sem pensar É lamentável e a tendência é piorar Largando os estudos e o futebol Não quer saber de nada, acorda no final do sol Enquanto um garoto pacato vende no farol Só pensa nele, não faz nada em prol Toma um folha Esse moleque que fugiu da escola Se tornou um dependente, ele é mais um nas drogas Debaixo de um viado, tudo teve nessa história Sem amor, sem carinho e agora É, eu sei que a juventude atual mudou Infância não existe, mas acabou É que o mundo tá revirado, coitados É, eu sei que a juventude atual mudou Infância não existe, mas acabou É que o mundo tá revirado